Bom dia, gente! Estou me preparando para fazer uma comidinha. Só eu que vou almoçar. Vou pegar um sal, vou esmagar aqui na... Socar aqui no socador de alho, de temperos. Já façam mais, porque eu guardo num potinho na geladeira. Quando eu preciso, tá ali. Agora num potinho fechadinho. Agora eu vou socar e já volto. Cebolinha e pimentão para colocar no arroz. Já está a panela aquecendo. Vou fazer um arrozinho. Hoje minha mãe vem almoçar aqui. Meu marido já foi buscar ela. E vem ela e a minha irmã almoçar aqui com a gente. Ali uma batata cozida inteira, que depois eu vou botar na airfryer. Airfryer, airfryer, eu não sei falar direito os nomes, mas... Pitadeira, assim, ó. E... Então, vou fazer um arrozinho, salatinha, tem feijão. Vou ver o que mais que eu vou fazer. É tão bom, né, mas... O arrozinho já está pronto. Só eu que vou almoçar. Já esmaguei o alho. Está bem esmagadinho. Bem sucado, quero dizer. Estou fazendo uma chuleta. Tem salada. Feijão. E outro vai ser o meu almoço hoje. Não vou fazer muita coisa. E outro vai ser o meu almoço hoje. Estou brilhando a chuleta. Gosto dela bem douradinha, mas mal passada. Não gosto muito passada. Eu vou mostrar para vocês como está aqui. Com algumas coisinhas, então, rosas. Coloridinho, com verdinho, azul. Aqui pitadas, como eu falei, de vermelho. Aqui, né, batedeira. Agora, candy color. Clarinha. Minhas coisinhas, tudo clarinho, ó. Já mudei a decoração da cozinha também. Está aí. Está prontinho. Eu gosto assim, né, a chuleta. Porque ela fica dourada, mas ainda fica mal passada. O carulho que faz por trás do vídeo é esse ar-condicionado ligado aqui no canto da cozinha. Ele é portátil e fica aqui na minha cozinha. Então, o que eu quero dizer? Então, vamos lá. 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 Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo. Beijos. Tchau, tchau.